Fala pessoal, Deio Tambasco falando, tudo bem? Hoje eu vou fazer o meu vídeo ao estilo vlog, então é você que é, vou entrar aqui no elevador o vídeo hoje do viver de música, a gente vai fazer aos pouquinhos porque hoje eu tô passeando com a minha família, tá? Hoje eu tenho uma pergunta do Jefferson Costa Como fazer pra vender a sua arte? Apresentar o seu produto, as suas aulas, enfim Bom, vamos lá, em primeiro lugar, pra você poder vender a sua arte, você tem que torná-la atrativa o mundo tá cheio de artistas por aí, o mundo gospel, o mundo secular, enfim tem muito artista de todas as áreas, todos os estilos mostrando o seu trabalho você vai entrar num ritmo de competitividade com eles? Não, isso não é legal porque você se torna uma pessoa chata as pessoas começam a perceber que você é desleal na propaganda querendo divulgar o seu produto, passando por cima de tudo e de todos mas você pode trilhar um caminho de mostrar a diferença, de ser diferente quando você se destaca no meio porque você é diferente e não porque você é extremamente competitivo você torna a tua arte mais atrativa em segundo lugar, use e abuse das redes sociais a minha revista bom, use e abuse das redes sociais não sei se você reparou, mas as empresas mais caras do mundo já estão apelando pra internet você vê anúncios de grandes montadoras de automóveis eletrodomésticos, produtos eletrônicos e tudo mais porque eles se renderam entenderam que a internet é que tá dominando a propaganda na arte não é diferente você tem a rede social pra isso mas tenha muito equilíbrio você precisa ter equilíbrio nas coisas pra não ficar desenfreado aquela pessoa chata, tocando o tempo todo claro que você quer divulgar tua arte mas se você fizer isso com sabedoria as pessoas vão gostar de você e não apenas da tua arte mas da pessoa que você é da mensagem que você tem pra passar ponto número 3 não ultrapasse etapas às vezes a gente se empolga com algo legal e relevante que a gente tá fazendo e já quer passar pra uma outra fase postando coisas e dizendo coisas que ainda não somos total conhecedores então, eu queria dizer pra vocês que a autoridade é uma coisa que vem com o tempo e com a recorrência à medida que você vai colocando as suas informações as suas postagens as suas mensagens as pessoas vão te percebendo vão percebendo que aquilo que você fala é relevante pra elas pode mudar a vida delas e elas vão falando de você pra outras pessoas e com o tempo você vai conquistando a autoridade desejada então, lembrando um passo de cada vez ok? a gente fala muito sobre isso no Viver de Música onde a gente fala durante 10 módulos sobre entre outras coisas é claro entre o processo de coaching a gente fala de criatividade desenvolvimento desbloqueio de criatividade a gente fala também sobre redes sociais posicionamento social a criação da personalidade social que é aquilo que você faz na rede ok? o último ponto que eu queria falar pra você é seja verdadeiro em tudo que você faz faça-se a seguinte pergunta o que você faz tem realmente a ver com quem você é? então se tiver tudo a ver significa que você está sendo verdadeiro significa que o seu projeto representa aquilo que realmente você é temos que tomar cuidado porque as vezes a gente quer fazer coisa que não tem nada a ver com a gente só com o que está na moda só com o que dá dinheiro coisa parecida seja sempre natural no que você faz e as pessoas vão perceber que realmente você está sendo aquilo que você está dizendo que é bom, não posso me despedir sem antes falar do nosso curso viver de música você que quer realmente realizar esse sonho de viver da arte que você tanto ama precisa conhecer esse projeto e a gente sempre está aqui disposto a compartilhar muito conteúdo pra você mas te falo uma coisa fazer parte dessa imersão vai mudar a tua vida então me pergunte tem um link aqui do meu whatsapp pra você clicar embaixo clicando aí você vai falar direto comigo e a gente vai conversar e eu vou poder apresentar o curso pra você tá bom? Deus abençoe até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau